Bom dia a todos. Antes de começarmos aí a nossa pergunta, eu vou pedir permissão para as meninas para darmos alguns recadinhos, aproveitando que estamos aqui com todos os diretores. Bom, vocês viram que hoje saiu a nossa resolução do retorno, então é bom nós aí fortalecermos algumas coisas que tem que acontecer a partir de segunda-feira na escola. Então os vacinados, eles estão retornando na segunda-feira, inclusive em Mauá que existe o decreto, mas o decreto é para aula presencial, correto? Então os profissionais da educação, eles retornam para a escola. Atenção especial aí de medida da temperatura, álcool gel, continuamos com as mesmas medidas aí de segurança. E nós sabemos, estamos aí em finalzinho de semestre, sempre enquanto diretores, nós gostamos de fazer aí um almoço, alguma confraternização. Diretores, eminentemente proibido, ainda não pode. Vamos deixar todas essas comemorações para mais para frente. Tudo bem? Tem mais algum detalhe que eu tenho que falar a respeito do retorno? Peço ajuda aí aos supervisores, a Cris, que a gente estava conversando. Professor, por favor, pode complementar, Cris. Sobre o retorno Mauá, tem que relembrar o decreto, mas a gente está no aguardo se vai sair algum decreto, porque por enquanto é às 21, que é o decreto de Mauá. Então tem que os diretores ficarem atentos a isso, se até segunda-feira sair um decreto novo. Se não sair, tem que se atentar para quem tem aulas no noturno. Ok. Lembrando também os diretores, se puderem aí dar um reforço aí nos grupos de WhatsApp, sobre a pesquisa, não é? O mapeamento socioemocional do educador que ele se encerra hoje. E assim, infelizmente, a pesquisa dos itinerários formativos, a pesquisa do ensino médio, o nosso percentual de Mauá está muito baixo. Nós estamos em 63%. Então aí eu peço a gentileza aí e darem mais um apoio aí, mais uma reforçada para essa pesquisa dos itinerários formativos, pessoal. Estou falando bem rápido para não atrapalhar a reunião. A Cris, ela também tem um recadinho para dar para vocês a respeito da tecnologia e inovação e a trilha e inovação. Já foi rede, já estão sabendo, mas é só para dar uma reforçada também. Cris, passo a palavra para você. Boa tarde a todos, novamente. O professor pediu para eu reiterar com vocês a complementação do boletim semanal 337, que saiu como 338 ontem, que fala sobre o Esquenta, Expo, Movimento e Nó. Então será na semana que vem, dia 13, tem programação das 7 e meia da manhã às 20. Dentro do boletim tem a programação, tem que estar no link, fala sobre esse dia, sobre o ATPC. Então, para que todos se atendem, vai ser encaminhada uma rede ainda hoje sobre o assunto. Mas o professor pediu para eu fortalecer com vocês em relação a isso, tá bom? Assunto 1 e 2, página 16 do boletim 338. Obrigada, professor. Obrigado, eu, Cris. Então eu passo a palavra aí para as meninas do NMR e que tenhamos todo uma super tarde abençoada de formação. Meninas, a palavra é com vocês. Relembrando os combinados, né, por favor, microfones e câmeras fechados. Então, pessoal, nós vamos conduzir a reunião por meio dos slides, que é uma prática conhecida de todos, né, que utiliza os slides como fio condutor das discussões da N3. Pode passar, Jú. Então, nossa pauta da reunião será o painel de metas, acompanhamento, acompanhando o plano de melhorias e encerramento. A escola vai migrar as informações do outro PPT para estar discutindo, para estar preenchendo esse novo PPT da N3. Então, vocês já têm o hábito, né? Novamente, o reforço da pauta, painel de metas, acompanhando o plano. Bom, nesse gráfico de PPT, é o status do plano de melhoria da escola. É preciso que as escolas atualizem as etapas do plano de melhoria na sede. E como que é feita essa atualização, né? A maioria já sabe, entra em ações, etapa, e preenche o campo observação, para que ocorra a atualização e a própria plataforma gere o gráfico de pizzas, que será inserido aí nesse slide. Juliana? Você me ouve? Sim, dá para ouvir. Perfeito, então. Só para reforçar uma informação que a Márcia passou, a gente enviou uma rede, agora no período da tarde, que vai com o tutorial de como baixar esse status do plano de melhoria. Então, é o mesmo tutorial que a gente adotou na N3 anterior, mas como pode ter mudado alguns membros da equipe gestora, para estar sempre atualizado. Então, nesse momento, nessa N3 que nós faremos, nós teremos aí dois principais focos para pensar. em que ações serão implementadas? Serão ações complementares ou são ações que são corretivas? Então, as ações complementares aí são propostas com esse objetivo de fortalecer o plano de melhoria. Ou seja, já temos lá o problema definido na sede, que foi colocado ou homologado o plano certinho. e agora a gente precisa pensar na suficiência desse plano. Se diante dos resultados obtidos, a partir das ações, precisa-se complementar alguma coisa. Ou se algum problema que não foi abordado ali, a princípio, nessas ações que são planejadas, precisa ser abordado. Por exemplo, a escola selecionou um problema de fluxo e de desempenho em língua portuguesa. Mas, com o andar da carruagem e os acontecimentos, a escola percebe que desempenho matemática também é necessário ser abordado diante dos resultados que ela foi obtendo. Então, aí entram as ações corretivas do plano de melhoria. Então, é importante a gente considerar que essa ausência dos sinalizadores e essas variáveis educacionais desse período tudo trouxe várias ferramentas para avaliação diferentes das usuais. E é através delas que a gente vai se basear para saber se são ações complementares ou corretivas. Então, só reforçando. As ações complementares servem para reforçar algum problema que já está inserido na sede. E as ações corretivas exigem todo um movimento novo, que a gente vai ver aqui. Então, para a inserção das ações que são corretivas, ou seja, de um novo problema que não está na sede, a gente precisa retomar etapas. Então, refazer um brainstorming, refazer uma espinha de peixe, fazer a priorização das causas necessárias, elencar quais são as causas que serão abordadas, e aí fazer a técnica dos cinco porquês, e então elaborar no mínimo três ações para resolver esse problema. Como eu estava dizendo, para aquela escola que escolheu, por exemplo, desempenho em língua portuguesa e fluxo, e agora vai adotar também um problema de desempenho em matemática, precisa-se elaborar no mínimo três ações para que esse problema seja selecionado. É assim que segue o método. Tudo bem, por enquanto? Márcia, Rita, alguma dúvida aí no chat a respeito disso, por enquanto? Por enquanto, não. Tudo bem. Se vocês tiverem dúvida em algum momento, podem levantar a mão. A nossa PCNP Mariângela está aqui acompanhando junto a nossa reunião, e ela vai liberando os microfones, as câmeras, para que vocês possam falar, ou pode colocar no chat que as nossas supervisoras estão de olho também. Tá bom? Então, o sexto passo, que é muito importante, o acompanhando o plano de melhoria. Então, aquele gráfico que a gente viu, que a Márcia apontou, ele vai ser o resultado desse acompanhando os planos de melhoria. Então, é sempre importante que as equipes vão atualizando o status dessas ações na sede. Então, você vai colocando em funcionamento essas ações propostas e já vai atualizando elas na sede para que fiquem os indicativos todos certinhos. Então, as ações que são complementares, elas são elaboradas aí para o fortalecimento das ações planejadas. E as ações corretivas, novos problemas... Juliana, perdão. Tem um ruído bem forte acompanhando a sua voz. Será que é alguém do núcleo? O núcleo está em atendimento? Porque tem um ruído constante. Alguém com o microfone ligado ou, então, na sua transmissão, está ecoando o trabalho do núcleo. É, entendi. Só um instante. Veja se melhorou agora, gente. Por favor. Se vai dando para ouvir melhor, tá? Sim. Não vou dando para o segmento. Ah, obrigada. Então, aqui a gente quer propor uma interação com vocês. Então, diante do que a gente está falando aqui de ações corretivas e complementares e da análise desse plano que é necessário para esse momento de N3, a gente quer saber de vocês. Quais são os indicadores que podem aí ser utilizados uma vez que esse ano não foram disponibilizados os indicadores próprios de processo? O que a escola pode se basear para que isso, para que seja possível essa análise? A gente vai dar aqui três minutinhos. Vocês podem interagir no chat. E se tiver alguém que se sentir à vontade e quiser abrir a câmera, também vai ser muito bem-vindo ou bem-vinda. A gente vai dar aqui Obrigado. 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 Alguma interação a colocar? Desculpa, meu microfone fechou aqui, eu não vi. Foi colocada alguma interação, meninas? Ninguém está com a mão levantada, Juliana. Se alguém de vocês quiser pedir a palavra e colocar mais contribuições, fiquem à vontade, meus queridos. Teve alguma coisa no chat que vocês queiram compartilhar? Eu estou com problema no chat, não estou conseguindo visualizar, Ju. Os colegas, Juliana, colocaram bastante ideias de indicadores que podem ser utilizados. Uma vez que os nossos famosos indicadores de processo do MMR, esse ano, não se fizeram presentes. Então, assim, excelente a abordagem dos colegas diretores. Todo tipo de instrumento para aferir o desempenho dos alunos e balizar foram aqui sugeridos. Desde análise do resultado do conselho, resultado da AP, do CAED, o aproveitamento dos meninos no CMSP, no Google Classroom. Os dados da ADE, da avaliação diagnóstica de entrada. Então, assim, eles entendem que tem muita, muita, muitos outros indicadores para ajudá-los a elaborar, a pensar em ações complementares e corretivas. Muito obrigada, viu, gente, pelas colaborações até aqui. Resultado de nivelamento, planilha de acompanhamento do ensino híbrido, enfim, uma infinidade de possibilidades. Eu passo a palavra. Muito bom, muito obrigada, Rita, e muito obrigada a todos que contribuíram. É importante essa troca, é importante a gente saber o que os outros estão também pensando, trabalhando aí, para que a gente possa obter os melhores resultados possíveis aqui, né? Então, qual que é a nossa sugestão para a nossa N3? É que a gente aproveite aí o momento de conselho de classe seriano, né? Para refletir e decidir quais são as inserções de ações complementares e ou corretivas necessárias. Então, durante aquele momento em que está ocorrendo o conselho de classe, em que todos param para ver o que está acontecendo com cada estudante, para pensar em métodos de melhoria e pensar em boas práticas, é um ótimo momento para já se refletir em que ações são possíveis. Então, uma prática de um professor que está dando certo, talvez uma boa ideia seja ampliar para a escola toda, ou adaptar para um segmento diferente. Então, já surgem ideias que são muito necessárias para esse momento que a gente vai fazer de N3. Aqui, então, seguindo com os slides da N3, nesse daqui vocês vão ter que indicar se, aqui ó, caso tenha inserido novas ações ao plano, preencham esse slide. Então, assina lá com um X só, nessas últimas duas colunas, a inserção de ações complementares e corretivas. Se foi inserido, é só assina lá com um X. Agora a gente vai para a parte específica. Vejam aqui que nesse slide eu tenho o segmento. Então, aqui nós estamos falando de anos iniciais. Se na sua escola não tiver anos iniciais, a gente precisa só fazer isso daqui, ó, gente. Está o slide selecionado, clica com o botão direito do mouse e oculta o slide. Clique em ocultar, se não for o segmento que a escola tenha. Então, pode ocultar aqueles slides que não sejam do segmento. Mas todas vão seguir essa mesma linha de raciocínio. Então, eu explicando para os anos iniciais vai servir para os outros segmentos também. Então, ó, assinale com X os indicativos que apresentarem evidências e ou resultados não satisfatórios para identificação de um novo problema nos anos iniciais ou nos anos finais, ou ensino médio, nos outros slides. Então, são ações que são corretivas. Então, aquela ação que a gente tem que começar ali basicamente desde o problema e fazer todo o movimento. Então, assinale com X. Ana, desculpe interromper. A Adriane está com a mão levantada. Pode falar, Adriane. Pode abrir o microfone, Adriane. Microfone, imagem. Acho que a nossa querida Adriane... Ah, ela não está conseguindo abrir, gente. Adriane, você quer colocar o seu questionamento aí no chat? É, por favor. Coloca no chat que assim que você finalizar, uma das meninas passa aqui e a gente discute. Tá bom? A supervisora Fátima está dizendo que não está conseguindo visualizar os slides, o Juliana. E a Adriane também. Vocês estão conseguindo? Sim. Eu vou fazer rapidinho aqui, só de fechar a apresentação e abrir novamente. Se mesmo assim permanecer sem conseguir visualização, gente, eu oriento que vocês saiam e entrem novamente da reunião. Tá bom? Ok. Vou dando... Vocês estão visualizando? E está fechada também a opção de câmera e microfone e aí quem precisa falar, não está conseguindo. Levanta... A gente fez assim porque como são muitos membros aqui nessa reunião, para que não haja interferência. Mas só levantar a mão que a gente libera. A Mari está aqui para liberar o microfone e a câmera. Ou falar pelo chat que a gente libera também na hora, tá bom? Tá bom? Já estamos visualizando novamente, tá? Perfeito. Então, dando... E aí aqueles que não... Que continuam não conseguindo visualizar os slides, tá bom, meus queridos? E aí vocês vão seguir essa orientação dada pela Juliana. Vão sair e tentar retornar para a reunião, tá? Passo a palavra. Então, dando prosseguimento aqui. Quais são os indicadores que são possíveis indicar aqui, então? A frequência dos estudantes, a realização das atividades no CMSP, as notas dos estudantes no primeiro e segundo bimestre, a realização dos resultados da AP, das sequências digitais. Então, todos esses indicadores são aqueles que vocês já pensaram, né? Colocaram no chat e outros ainda, né? Então, se vocês considerarem algum outro indicador para as suas ações corretivas, vocês vão ter que digitar aqui na frente de outros e sinalizar com um X na frente. Esse slide aqui, acompanhando o plano de melhoria, então, para descrever de forma clara e breve, para cada indicativo selecionado no slide anterior, então, as evidências e os resultados que não foram satisfatórios para subsidiar essa escolha. Então, se foi a AP, se foram os resultados bimestrais, vai inserir aqui uma síntese disso, tá? É importante que esse slide só seja preenchido caso um novo problema seja inserido. E as ações complementares, elas devem ser inseridas no plano, mas elas não vão fazer parte desses slides na N3, somente as corretivas. Então, se é um novo problema que a escola não tinha selecionado naquelas primeiras ações planejadas que já foram homologadas. Aqui, acompanhando o plano de melhoria, vai ser importante, então, ter esse subsídio que vocês vão poder adquirir durante os conselhos de classe para que já esteja fácil de descrever. Então, aqui, ó, a descrição de um problema que vai ser inserido ao plano de melhoria. Aí, vocês terão que descrever qual é a causa ou as causas-raízes que foram identificadas nesse plano e também as ações que vão ser inseridas. Lembrando que para cada problema tem que ter três ações. Então, cada um dos segmentos vai seguir nessa mesma movimentação. Anos finais, vai selecionar se for inserir uma nova ação, uma ação corretiva. Vai ter que descrever e vai vir aqui fazer a descrição de cada um desses itens. Do plano, das causas-raízes e das ações. Mesma coisa com o ensino médio. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou alguma coisa, podem colocar aí. Como a gente diz, a gente está sempre aberto ao diálogo e a gente quer deixar o mais claro possível, sabendo das várias demandas que a escola tem, que os coordenadores e os diretores estão tendo, e os vice-diretores também, a gente quer apoiar vocês das melhores maneiras possíveis aí, no que for necessário. Tá bom? Passo a palavra para a Rita da prosseguimento. Rita, só vou minimizar aqui, só para fechar minha câmera e microfone um pouquinho, tá? Se você está com a mão erguida, eu passo a palavra então para a Cláudia, peço que a Mariângela libere o microfone e a câmera dela, tá bom? Perfeito. Já está liberada, é só ligar. Cláudia, pode falar, meu amor. Ela baixou a mão. Quer colocar no chat? Se quiser colocar seu questionamento no chat, Cláudia, fique à vontade, tá bom? Nós vamos então dando prosseguimento e só pegando um pouquinho o gancho do que a Juliana falou, meus amores, é importante termos clareza de que nós estamos com algumas demandas. Nós ainda não falamos de prazos, podem observar, a gente começou a reunião dando um pouco como preencher o PPT e deixando prazos para o final. Mas assim, é a primeira semana de agosto e agora, graças a Deus, depois inclusive que a gente encaminhou a rede, uma rede agora à tarde com esse material, veio já uma prorrogação. A Seduc está sinalizando que está entendendo as nossas demandas que são enormes, principalmente as demandas para a semana que vem e para a primeira semana de agosto. Então, antes mesmo da gente falar, da gente conseguir fazer a reunião com vocês, já veio prorrogação, né? Tínhamos encaminhado a rede e já vamos amanhã a rede, ficar a rede. Então, vejam, é muito complicado para preencher esse PPT aqui o tempo, porque para preenchê-lo, a escola já deverá ter feito previamente o brainstorming, quebrar o problema, fazer a causa priorizada, fazer os cinco porquês, enfim, aquelas primeiras etapas do plano, do método. Por quê? Porque a Seduc e o Comitê Central do MMR estão mais preocupados nesse momento com as ações corretivas, aquelas que vão propor uma mudança, uma correção de rumos realmente, né? Então, a gente sabe que para que o diretor preencha esse PPT para a reunião de N3, todo um trabalho prévio deverá ser feito. Então, a gente pede que vocês tenham essa clareza, né? E que, de fato, procurem fazer, graças a Deus aí, agora veio uma pequena prorrogação, um tempinho um pouco maior, que lá no último slide a gente vai passar para vocês direitinho, tá bom? Pode passar, Juju? Então, vejam, até aqui vocês viram que não há segredo. O foco deste MMR é uma reunião com resultado, utilizando os diferentes indicadores que vocês têm, para tanto vocês vão atualizar o status do plano, vocês vão trabalhar com ações complementares, que não entrarão aqui no PPT, irão direto para o sistema sede, as complementares, que são complemento às ações planejadas lá no começo do ano, e para ações corretivas, portanto mudança de rumo, vocês então preencherão de acordo com seus segmentos. Aquelas escolas que têm somente anos iniciais vão preencher lá a parte de aí, e os demais slides oculta, e assim sucessivamente. Quem só tem anos finais e médio também oculta lá o dos anos iniciais. Muito bem. Ao término dessa tarefa, né, cuja parte mais complexa será realmente o brainstorming e novas causas raízes e novas ações para um problema novo, vocês, neste slide, vocês vão colocar uma ação que se destacou das planejadas. Então, vamos dizer que vocês tenham identificado lá um problema, né, vocês vão seguir toda a linha histórica desde o começo, vocês vão resgatar, né, o plano inicial, as ações planejadas. Então, vocês vão partir em cada filipetinha verde dessa, colocando, então, o problema identificado, ou seja, baixo desempenho em língua portuguesa, fluxo, um problema grave de fluxo aí. Depois, a causa raiz levantada para este problema, vocês vão resgatar. Pode passar, Ju. A ação que vocês pensaram lá no começo, né, vocês vão descrevê-la aí. E uma descrição dessa ação. Então, vocês vão colocar aí. A ação consistiu de tantas etapas para tentar atacar aquela causa raiz. Os responsáveis eram tais e tais. Então, vocês vão descrevê-la, tá bom? Nessa partezinha. E depois, o resultado dela, por isso que tem que ser uma boa prática, uma boa ação. Vocês vão colocar nesse slide evidências e resultados dessa ação. Portanto, tanto resultados numéricos, como resultados gráficos, como fotos, passo a passo da execução, vocês vão jogar luz aí neste slide. Ô, Rita. Pois não. Tem uma questão no chat. A Francine Sanches está perguntando. E se não for identificado nenhum novo problema? As ações anteriores são ao longo prazo? Ainda faremos? Como fica o registro? Não, não. Perfeita a pergunta. Obrigada, Francine. Se não for identificado nenhum novo problema, ótimo. É sinal que a escola conseguiu, com as ações planejadas, atacar as causas raízes. E cujo fluxo de trabalho da escola operou com sucesso. Então, vamos lá, né, Francine? Se vocês tinham de início lá uma ação planejada para a língua portuguesa e uma outra de fluxo. Vocês tinham dois problemas e vocês montaram seis ações, por exemplo. Essas ações vêm dando resultado e vocês não precisam fazer nenhuma ação complementar. E também, vamos supor que matemática não caiu, continuou bacana, já estava bacana e não está apresentando um problema novo. Quer dizer, vocês não vão precisar atacar matemática. Então, não tem ação corretiva. Então, a maioria dos slides aí vai ficar em branco porque não tem. Graças a Deus, não tem. E aí, vocês só vão colocar as ações destaques, analisar a riqueza do trabalho até aqui realizado. Quer dizer, a vida vai ficar mais fácil para vocês, sem dúvida nenhuma, né? Fora a alegria de não ter que atacar novos problemas, né? Então, sem dúvida, se não for identificado nenhum novo problema, não há necessidade de nenhuma causa, nenhuma ação corretiva. tá bom, meu amor? Rita! Oi! Eu vou aproveitar aqui. A Cláudia conseguiu enviar para mim através do WhatsApp a questão que ela tinha. E já que você está abordando, a temática é basicamente a mesma. A pergunta dela era sobre as ações complementares. O que ela devia fazer ao ter uma ação complementar? Então, você identificou através da AP, das avaliações bimestrais, enfim, uma série de meios que o que você propôs na ação planejada continua ainda, o problema persiste ou piorou. Vamos colocar aqui. O que é necessário fazer? Então, pensar em uma ação que seja complementar aquelas já colocadas na sede. Então, você vai fazer que movimento? Pensar em uma ação, porque o problema já está inserido na sede. Você vai associar a ação, quando for inserir lá na sede, ao mesmo problema que já tem. Então, vai pegar e descrever a ação e vai colocar ela em etapas. pode ser uma ação que vocês pensaram recentemente, ou que a escola acabou tomando o rumo de adotar essa ação, porque viu que precisava dela e já vem fazendo. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro. Rita, quer complementar com alguma coisa? Não é perfeito. Está perfeita a resposta, Juliana. inclusive foi também uma pergunta aqui da Deise, nossa querida Deise, ela nos perguntando então, se o problema persiste dentro daquele mesmo índice, daquele mesmo indicador de desempenho, se caberia a ação complementar. Então, é exatamente o que você respondeu aí para a Cláudia. Sim, ela é complementar e por complemento a gente entende o fortalecimento de uma ação que já existe. portanto, para torná-la mais robusta. Porque nós pensamos em etapas lá no começo do ano. Essas etapas não estão atacando a causa raiz. Então, o que a gente faz? Propõe novas ações complementares, com novas etapas para tentar atacar o problema. É igual aumentar a dosagem de um mesmo remédio. Então, é a mesma causa raiz. As causas raízes permanecem, então, eu ainda tenho que tentar resolver o problema daquela causa raiz. Então, eu só vou transferir ela, pegar aquela causa raiz no sistema que já está cadastrada e desenvolver a ação e as etapas dela. Né, Rita? Exato. E aí, alguém poderia perguntar aí no chat para nós assim, ora, mas e se o problema sendo o mesmo, por exemplo, língua portuguesa, lá do começo do ano, mas a causa raiz a gente sabe por intuição que é outra. Eu posso colocar essa causa raiz nova, mas vejam que o problema é o mesmo, então, continua ainda assim sendo uma ação complementar. Tá certo? Porque, veja, eu posso ter uma mudança na causa raiz? Posso. Por exemplo, eu tinha problema em língua portuguesa, eu tinha lá um problema para atacar e o problema piorou agora, mas por outra causa, quer dizer, o professor bacana de língua que eu tinha, por exemplo, foi embora, mudou o professor e o professor novo, vamos supor, vai no exemplo, é uma nova causa raiz. Agora, apesar disto, a ação continua sendo complementar. o que muda, gente, a necessidade da ação tornar-se corretiva é a mudança de problema, tá certo? A escola Flores Bela colocou aqui ações complementares diretamente no sistema, não é necessário colocar no slide? Exatamente, então, a equipe da escola Flores Bela, no slide, nós só vamos jogar luz às ações corretivas, certo? A Deise pergunta aqui para nós, né? E as ações que ainda estão em andamento e apresentam resultados parciais, podemos apenas dar continuidade? Sem dúvida, Deise, sem dúvida, inclusive, quando você for atualizar o status do plano, você vai simplesmente lá no campo de observação espichando essas etapas, dando mais prazo, fazendo os ajustes que o plano necessita. Então, observe que com boas etapas e com mais prazo, eu também posso acabar atacando aquela causa raiz. Então, perfeita a sua pergunta, é isso mesmo. E se não houver necessidade de mexer em prazo, de nada do gênero, é só ir tocando o baile, quer dizer, vai seguindo o plano, vai seguindo o cumprimento das etapas, sempre tendo em vista o ataque e a eliminação da causa raiz. Tá bom, meu amor? A Regina pergunta aqui se a gravação da reunião será disponibilizada. Sem dúvida, sem dúvida. Assim que possível, a Juliana já sobe no YouTube, coloca lá no site da diretoria, tá certo? Fiquem todos tranquilos. Eu passo a... eu continuo, né? Está comigo, né? Pode passar o próximo, Juliana. Bom, vamos nos encaminhando então para o encerramento. Então, vocês estão lá fazendo a reunião de vocês e aí esse slide representa então a fase de encerramento. Antes da gente concluir, então lá, vocês realizando a sua reunião de N3, né? Vocês têm que... Foi pedido aqui nesse slide que vocês colocassem uma demanda, ou melhor, que a diretoria desse para vocês, passasse para vocês uma devolutiva de uma demanda que foi, vamos dizer assim, a campeã de pedidos na nossa reunião de N3 anterior. Então, vejam, meus amores, a demanda mais solicitada para a diretoria de ensino em termos de formação, vocês pediram que fosse feita uma formação de alfabetização para os especialistas, tá certo? Essa demanda, ela não pode ser cumprida até o presente momento por causa da urgência, da urgência do novo ensino médio. Então, aqui presentes os diretores, né, das escolas de anos finais de ensino médio, vocês sabem que todos os nossos esforços vêm sendo direcionados e muito fortemente o núcleo pedagógico no sentido de atender a nova base, ao novo currículo e as questões do novo ensino médio. Então, os ATPCs, muito da agenda ficou por conta dessas ações e outras ações também de recuperação da aprendizagem, trabalho com as habilidades essenciais. Portanto, essa demanda que foi solicitada por vocês na outra reunião está aqui agendada para o dia, ocorrerá, se Deus quiser, entre 16 a 20 de agosto. Será um momento em que o núcleo pedagógico trabalhará com os especialistas para que eles possam aprender um pouquinho sobre como trabalhar com as crianças que ainda tragam para os anos finais questões de alfabetização, tá bom? Então, não ficou esquecido, apenas houve uma troca para atender a outras prioridades da Seduc, certo? Então, todos vocês vão copiar e colar e jogar para o slide que essa demanda pedida, solicitada para a diretoria foi atendida, tá certo? Outra coisa, juntamente com a rede, com os materiais da reunião de hoje, foi encaminhado para vocês a devolutiva lá da equipe central, da Secretaria Estadual de Educação, então, os pedidos que vocês fizeram, que o dirigente encaminhou para N1, estão todos nesse documento, uma síntese, um retorno, uma satisfação para vocês. Então, está dividida a devolutiva por coordenadoria, então, tem lá recursos humanos, tem coped, e nessas demandas vocês vão ler com calma algumas das respostas, as angústias, as demandas que vocês encaminharam, tá bom? Próximo, Ju. Pode passar, meu amor? Juliana? Oi, Rita, você não está visualizando? Agora sim, agora estou, é que demorou, deu um delay aí. Ah, tá, calma aí, que eu vou colocar em tela cheia de novo. deu um delay, deu um atrasinho aí, eu não estava visualizando, obrigada. Bom, gente, vocês já sabem, né, que também, dentro das conclusões das reuniões de N3, sempre tem o slide das novas demandas. Então, vejam, após a reunião, chegamos à conclusão de que a escola necessita do apoio da diretoria para as seguintes demandas. Então, vamos lá, vocês pediram na anterior formação em alfabetização para especialistas, foi a demanda campeã, foi o maior número de pedidos. E agora, nesse momento, né, que outras demandas vocês querem encaminhar para nós? E aquelas que não são da governabilidade da diretoria e que são para a SEDUC? Então, esse é o slide, tá certo? Vocês já aproveitem, como não saiu o campo da SEDUC, vocês aproveitem, já coloquem aí também, demandas para a diretoria, demandas para a SEDUC, que depois, em momento oportuno, o professor, que é o nosso representante MMR, ele vai encaminhar lá para São Paulo na reunião de N1, tá bom? Dando sequência, o painel de gestão. Nesse momento de pandemia, principalmente as escolas de Mauá, né, que não houve retorno presencial e até o momento está funcionando em caráter remoto, o painel físico, ele perdeu um pouco o sentido, né? Ele fica lá solitário, no pátio ou num cantinho. Nas escolas que houve retorno, faz todo sentido tê-lo físico. Então, desde o começo desse ano, foi proposto que os painéis fossem feitos, tanto digitais quanto físicos. Então, a gente, mais uma vez, pede que vocês atualizem os pedlas, os links, os físicos e coloquem o link aqui para nós, tá bom? ou fotos dele para que a gente possa compilar depois para a nossa reunião de N2 e para a reunião de N1, certo? Atualizem os painéis com os novos dados, com os novos resultados. Evidências da reunião. Então, vocês já sabem que vocês, nesse slide, vão preencher o nome da escola, a data da reunião, os presentes, fotos, lista de presença, da equipe que vai participar da reunião de nível. Então, antes da gente, de vocês finalizarem, esse aqui é o slide de agradecimentos, que vocês poderão montar uma frase, colocar um vídeo de despedida, enfim, esse slide fica para vocês preencherem da maneira que acharem mais adequada. Muito bem, agora, nós vamos falar um pouquinho com vocês sobre prazos. Prazos. Então, vamos lá. A nossa N3, ela ocorrerá, vocês convidarão o supervisor e realizarão a N3 de 2 até 13 de agosto. A priori, estávamos aflitíssimas, né, nós aqui do comitê, porque estava previsto para ocorrer de 2 a 6, portanto, primeira semana. E nós sabíamos que se nós não chamássemos vocês antes das férias, vocês não teriam tempo hábil de montar tudo isso, analisar, montar a ação, montar a PP3, chamar a reunião, tudo de 2 a 6. Mas, graças a Deus, depois que nós encaminhamos agora no período da tarde à rede, chegou, então, a maravilhosa prorrogação de prazo. Então, vocês terão de 2 a 13 de agosto para realizarem esta reunião, preencherem o PPT e, sobretudo, realizarem o brainstorm, quebra do problema, causas raízes, caso vocês tenham que mudar o rumo do plano. Então, está lá só a matemática e agora piorou a língua portuguesa. Então, tem que passar por todas essas etapas e fazer corretiva para a língua portuguesa. Ou, não estava prevendo o fluxo e aí o fluxo da escola caiu e agora o fluxo torna-se o problema, então, vocês vão fazer corretivas para fluxo. Bom, nós pedimos também que após a realização das reuniões de N3, o PPT seja encaminhado para o EMEI institucional do supervisor impreterivelmente até o dia 16 de agosto. Na rede que nós encaminhamos, repito, saíram datas diferentes, menor prazo, amanhã nós encaminharemos uma rede retificadora, tá bom? Então, vocês vão entregar, vão encaminhar para o supervisor, ele vai fazer uma análise, estando o documento preenchido direitinho, com todos os dados, o próprio supervisor da escola vai encaminhar para o nosso e-mail, para o e-mail do comitê, que é o mmmrdemaua arroba gmail.com. Quem vai nos encaminhar será o supervisor. Esse método de encaminhamento, a gente percebeu que ele dá muito certo, ele é infinitamente melhor do que quando a escola envia diretamente, porque muitas vezes acaba não passando pelo crivo do colega da supervisão, aí o supervisor pede que encaminhe para ele também, aí ele acha algum erro, alguma necessidade. Então, para evitar falhas no processo e o processo ficar um pouco mais ágil e eficiente, essa metodologia, essa dinâmica foi a melhor. Tá bom, meus amores? O que mais aí? Próximo, Ju? Eu acho que é isso, né, Juliana? É isso então, tá certo, gente? A gente se coloca sempre à disposição de vocês para todas as suas necessidades. O material já foi quase todo na rede de hoje, amanhã vai a rede retificadora, o prazo aumentou, então vocês terão até 13 de agosto para fazer, graças a Deus. E aí a gente fica à disposição, nós, a supervisão de conjunto, o núcleo pedagógico da diretoria para todas as dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Esperamos que possa ser uma ótima reunião, esperamos que as ações que vocês, porventura, colocaram no sistema tenham atacado efetivamente a causa raiz, a gente conta com isso, a gente espera isso, porque um bom plano MMR significa atacar realmente e eliminar, e é isso, em relação, eu queria pedir também antes da gente finalizar, antes de passar a palavra para a equipe, para o professor, ainda em relação ao novo ensino médio, hoje termina o prazo de manifestação de interesse, nós não conseguimos atingir a meta de 80% da manifestação dos nossos alunos da primeira série, mas estamos também com muita esperança e atuando junto a Seduc, gente, o tempo inteiro pela prorrogação de prazos. Nós entendemos que uma boa manifestação de interesse vai gerar uma ótima escolha e uma ótima organização dos itinerários pelas unidades escolares de ensino médio. Então, tomara que venha aí uma notícia boa, dando mais um prazo para que vocês continuem ainda mobilizando os alunos. por favor, entrem na sede, vejam a quantidade de alunos, entrem em contato e continuem, por gentileza, mobilizando os nossos 6.140 alunos. É muita criança, é muito jovem, a gente sabe disso. Tá certo? Então, eu passo a palavra para a Supervisora Márcia, do comitê, para a Juliana, do Núcleo Pedagógico do comitê e para o professor Edson para o encerramento. Eu também passo a palavra para qualquer um de vocês que queira fazer uso dela. Tá certo?